Que fôlego esse bicho tem? Ou será que não é um patinho? Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Hoje eu estou aqui num parque de vida selvagem. Tem jacaré, tem crocodilo, tem muito bicho, tem pântano aqui. É puro pântano. A gente passeia com o carro assim e vai seguindo. Conhecendo a vida selvagem dos pântanos da Flórida. É gratuito. Eu acho muito legal. É como eu digo sempre, eu me sinto no desenho do pica-pau na Flórida aqui. E esse... Tem um jacaré aqui sempre. É um cara que faz aquela predação de senta e espera, ele fica ali quietinho. Dá uma corrida muito rápida em direção ao rio ou em direção a uma presa que ele precise agarrar em uma velocidade surpreendente. Um segundo. Mas ele não tem energia continuada. Não é um cara que consegue correr por muito tempo. Ele corre rápido. Ai, olha outro passarinho ali. Passarão no caso, né? Bonitinho. Bonitinho que você é, bonitinho. Vocês vão cansar de vir nós. Olha um jacaré, olha um aqui, olha outro ali, olha outro ali. Tem muitos. Vamos. Vamos seguir. Eu vou. Sim, eu acho. Não tá focando. Cadê, cadê? Ele tá aqui, ele tá aqui do lado. Ah, ele tá entrando na água. Eu não vejo ele. Ah, tá lá. Ele é... Não, foi tão rápido assim. Acho que sim. Ele é imenso. Era gigantesca. Nós vimos ele passando pela estrada. Não, não pode ser ele. A água não tá nem mexendo. Sim, vai. Pra onde? Deve ser outro. Não, tem que ser ele. Olha ali. Tá ali, olha ali. Meu pai. Nossa, calma. Olha o tamanho desse bicho. E tem outro ali que eu acho que é o filhotinho. Cadê? Tá aí. Ele tá ali. Ela tá ali mesmo. Mude, mude. Letra, vem. Ele tá com uma coisa gigantesca. Sério, eu vou correr. Eu vou dar ré. Não, tu não vai conseguir dar ré. Não vai. Dá ré. Ele tá muito longe. Meu Deus, tá muito longe. Meu Deus. Deus, outro imenso. Ai meu Deus, que medo. Ai que medo. Tira. Para, Leonardo, eu não quero que tu venha junto. Leonardo, volta. Eu não quero que tu venha junto. Eu não quero cuidar da câmera de ti ao mesmo tempo. Se tiver bem, eu te aviso. Espera aí. Ai meu Deus. Deu para ver? Tem dois. Ai, eu sou louca, mas acho que nem tanto. Tem dois. Tem um aqui e outro ali. Enormes. Meu Deus, eu estou com medo que alguém me dê o bote aqui. Entro na água. Ah, está lá ele. Está lá. Está lá. Ele entrou na água. Esse é imenso. E o outro que está aqui do meu lado. Ali, olha. Meu Deus. Mais um. Esse não é tão grande. Oh céus. Está me olhando ainda, bonitão. É simpático. Esse deve ter um metro e meio. O jacaré que eu vi pelo retrovisor estava carregando uma coisa gigante na boca. Era um pato, sei lá. Ah é? Um ave ou? Eu acho que ele tinha pescoço. Ah. Eu não sei se era peixe, mas é que eu vi meio de longe, mas parecia pescoço mesmo. E a mulher falou que eles não caçam aves, né? Que eles comem mais peixes, por isso as aves ficam ali perto, mas... Mas não eram um alligator, que eles eram gigantes. Ah, era um crocodilo. Ele era imenso. Uau! Deu uma costovelada nela. Deu nervoso. Oh, tem mais dois aqui. Eu já cansei de me filmar. Eu saio corrente, aquele maluco. Mas eu, o quê? Aqui do lado. Parece um rato e um odoro. Não, um passarinho. Parece um rato e um odoro. Então, o que vocês estão achando do passeio até agora, velho? Bela sua opinião. Bela sua opinião até agora. Dirige e olha pra frente, de preferência. Sim, então acho que eu tô falando o quê? Quanto tu fala? Eu... Quanto? Enquanto! Eu achei bem legal. Bem... Bom. Não, quando eu, por exemplo... Olha! Nossa, ótima a minha xajaca, né? Oh, eu tô vindo aqui comer a gente. Será que ele vai sair da água? Será que ele vai sair da água? Bonitinho que você é, bonitinho! Tá, isso é... Oh, oh, não, ali é peixe. Esse é um crocodilo, é um jacaré, já não sei mais. Ele tem os olhos pro lado... Mergulhou! Não, não vai sair da água. É, não sei, não sei. Eu vou ir porque tem carro ali atrás. Ah. E aí, como tu estava dizendo... Ah, eu tava dizendo que é bem bom, por exemplo, quando tu tá estressado, se quiser vir aqui, deve ser bom. Porque eu tava... O que que é isso? Ah, é o zoom que eu não tô acertando porque eu tava no jacaré! Tá, vai. Agora sim. Então, como eu tava falando pela quarta vez... Ah, se tu tá se sentindo estressado, aqui é um bom lugar pra vir, pra relaxar. E tu não queria vir porque estava estudando, certo? Não, eu vi, se não, se eu quisesse, eu ia estudar. Mas tu falou que tu não queria vir porque tu tinha que estudar. Mais ou menos, eu não estava aceitando isso. E tu, Léo, o que que tu tá achando? Cadê tu? Que eu não tô te enxergando aí. Calorento. E o que mais? Calorento. E em terceiro lugar, Calorento? Uhum. O que que tu tá fazendo? Equilibrando um Big Mac no joelho? Meu Big Mac! Para! Bom que eu tô dividindo que eu posso acedir os lugares que eu paro. Eu agora vou fazer uma coisa idiota. O das costas com o jacaré. Ah, ele me deu as costas, então acho que estamos quites. Só pra dar oi pra nós, é. Jacarezinho. Ele comeu uma coisa. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Jacarezinho. Jacarezinho. Que deu um cagaço em nós agora. Lua. Sol maravilhoso. Olha o que é esta vista. Olha o que é esta vista. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Ele vai atravessar. Ele vai atravessar na nossa frente. Ou ele não atravessa que a gente está atravessando. Ele vai atravessar. Ou não. Ele vai atravessar. Ele... Ele vai atravessar. See you later, alligator. Get a while, crocodile. Lá atrás de mim, Pela. Lá atrás da Lela. Poxa, aqui tem... A gente está pedindo uma socorra. Ai, ai, ai Sai fora